Sarney Filho Meu deputado federal Já foi ministro e da natureza defenso Homem de fibra, deputado de valor Mais uma vez eu vou votar nele, sim senhor Eu voto certo no futuro promissor Sarney Filho, nosso deputado Lá no Congresso defendendo o Maranhão Sarney Filho, nosso deputado Lá no Congresso defendendo o Maranhão Sarney Filho 43 e 21 Sarney Filho Deputado federal Sarney Filho 43 e 21 Sarney Filho Deputado federal Sarney Filho 43 e 21 Sarney Filho Meu deputado federal Sarney Filho 43 e 21 Sarney Filho Meu deputado federal Já foi ministro e da natureza defenso Homem de fibra, deputado de valor Mais uma vez eu vou votar nele, sim senhor Eu voto certo no futuro promissor Sarney Filho, nosso deputado Lá no Congresso defendendo o Maranhão Sarney Filho, nosso deputado Lá no Congresso defendendo o Maranhão 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 Lá no Congresso defendendo o Maranhão